Música O Rotary Clube de Palmas promoveu no Clube União Recreativo a 7ª Expoflor. Foram comercializados diversas espécies de flores, plantas ornamentais e mudas de árvores frutíferas. A responsável pelo setor de protocolos do Rotary falou sobre a feira. O Rotary de Palmas está já promovendo pelo 7º ano consecutivo a Expoflor. Então é a nossa 7ª edição sempre aqui no Clube União. Então uma vez por ano, de quinta a domingo, nós trazemos então flores, plantas ornamentais para jardins, mudas frutíferas. Tudo isso é trazido de quinta a domingo, das 10 da manhã até as 8 da noite e oferecido à população a preço de produtor. Então são mudas diferentes que muitas vezes não encontramos na nossa região com preço acessível. E o mais importante, a população que vem nos prestigiar, que vem ter acesso a toda essa beleza dessa feira, ela está contribuindo também com os projetos sociais da cidade e contribuindo diretamente com a nossa população. Um dos projetos sociais que é atendido pela entidade, a partir de recursos obtidos por meio de seus eventos, é a aquisição de cadeiras de rodas. Nosso principal objetivo é a arrecadação de fundos para manter os nossos projetos comunitários. Então nós temos um grande projeto aqui na cidade, que é o nosso banco de cadeira de rodas, que nós fazemos essa assistência à população que precisa através de doação ou através de empréstimos. Então isso demanda um custo e é através dessas ações, dessas promoções, projetos de finanças que nós chamamos, que nós podemos manter então esse banco de cadeira de rodas e atender toda a população que necessita. Olha, às vezes nós não vencemos a aquisição dessas cadeiras, por vezes pedidos acontecem e nós não temos cadeira suficiente para atender. Temos alguns parceiros que nos ajudam, mas basicamente são comprados com recursos dessas promoções como é a Expoflor. O outro projeto que também recebe a colaboração do Rotary de Palmas é o de erradicação da poliomilite, a paralisia infantil. Nós temos um grande projeto há vários anos, que é o projeto de erradicação da poliomilite no mundo, mais conhecido como paralisia infantil. E tivemos uma grata notícia agora recente, nós tínhamos três países ainda no mundo, países ainda com manifestação da doença da poliomilite e agora conseguimos eliminar um país. Então no mundo todo hoje só existem dois países que ainda existem paralisia infantil. E essa é a nossa meta também de erradicação dessa doença. Então para isso os Rotary Clubes no mundo todo contribuem com um único caixa que ajuda a compra de vacinas, a pessoas para chegarem nesses países com mais dificuldade e o Rotary Club de Palmas não poderia ficar de fora disso. Então nós também, Rotarianos Palmenses, fazemos a nossa contribuição anual para a erradicação da poliomilite no mundo. Música Música Música